Jacione Duarte da Silva de 31 anos foi vítima de disparos de arma de fogo De acordo com a polícia militar, dois rapazes em uma moto seriam os autores Pelas informações foi um abismo de cor prata Então a gente vai usar essa informação que foi nos passados E onde esses homens começaram a efetuar disparos contra a vítima Onde ele veio correndo e acabou não aguentando mais os disparos e veio a morte Moradores do setor disseram ter ouvido vários disparos de arma de fogo E logo após o corpo de Jacione caído na calçada A equipe do SAMU acaba de chegar exatamente no local, provavelmente para testar o óbito da vítima O paciente foi alvejado por arma de fogo e está confirmado o óbito Esperando os peritos para vir fazer a perícia aqui Segundo informações da polícia, Jacione teria saído do trabalho em uma mobilete E ido até a rua Pereira Barreto, no setor Novo Horizonte, buscar sua esposa Que se encontrava nesta residência Ele teve que ver a esposa dele aqui E foi surpreendido por esses elementos que já deviam estar seguindo ele A dupla teria identificado Jacione parado com sua mobilete no local Onde começou a efetuar os disparos Jacione correu e seguiu pela rua Uruçanga Imagens de um circuito de segurança mostram Jacione correndo pela calçada Ainda com o capacete na cabeça E o momento em que os autores o seguem agredindo e efetuando disparos de arma de fogo Fugindo em seguida Foi vários disparos Um ouviu cinco disparos Teve gente que ouviu oito disparos Isso aí a gente não pode precisar Familiares de Jacione estavam em choque com o acontecido Jacione era conhecido no meio policial por praticar vários delitos Quando o menor cumpriu medidas sócio-educativas no CRAI Saiu recentemente do presídio regional do Sarandí Para o regime semiaberto Onde usava uma tornozeleira de monitoramento Segundo o perito criminal doutor José Girardi A vítima foi alvejada por pelo menos quatro disparos de arma de fogo Nós encontramos no corpo algumas perfurações Não olhamos com muito detalhe Vamos olhar Mas pelo menos quatro perfurações a gente viu que foram no corpo dele Uma no tórax, duas no braço e uma nas costas Na região mais alta do tórax Provavelmente ele vindo correndo Porque na verdade o local dos disparos a princípio não foram aqui Foram em torno de 150 metros para trás Lá onde ele foi alvejado primeiro E depois ele veio correndo E com muitos salpicos de sangue nesse percurso Até ele chegar aqui e cair onde a gente está fazendo o exame Jacione estava trabalhando em uma empresa que presta serviços para a prefeitura E carregava uma mochila cheia de latas recicláveis A polícia militar realizou patrulhamento nas mediações para localizar e prender os autores O GPT está na rua, as várias viaturas estão patrulhando Para ver se a gente consegue identificar esses elementos e tirá-los de circulação Mas provavelmente isso aqui foi um acerto de conta Que onde esse cidadão que faleceu aqui A vítima no caso Já tem várias passagens E provavelmente havia alguma dívida com o narcotráfico No, não sei lá